Vamos falar com ela que ela tem o perfil Pronto Falei e tá fazendo a cobertura 24 horas da perseguição ao psicopata da Ceilândia, Vavá Cunha, tá aqui com a gente online com a gente pelo Skype. Obrigado, viu, Vavá, pelo papo aqui com a gente. Tudo bem? Tudo certo? Tudo. Você tá fazendo toda essa cobertura aí direto no Pronto Falei, que é o seu perfil de notícias, é isso? Sim, isso. Zuzu, você que está por dentro desse assunto, pode perguntar o que você quiser. Vavá, primeiramente, boa tarde aqui. Eu tô acompanhando... Boa tarde, gente, é um prazer. Tô acompanhando o seu Instagram, o Pronto Falei, e agora tem um plantão aqui, que eu queria que você contasse as últimas notícias, porque me parece que tem um helicóptero da Record aí, meio que parece uma floresta, não sei exatamente onde é. Quais são as últimas? Porque ninguém achou o cara até agora, né? As últimas notícias foi que na madrugada de hoje ele invadiu uma casa pra se alimentar, beber água e fumar e fumar banho. Ele não roubou nada, não levou nada, pegou muito repelente pra se proteger na mata e simplesmente saiu da casa e abandonou a casa. Boa. Da onde surgiu esse cara? Qual foi o primeiro crime que a polícia colocou e entrou no ar aí nos noticiários? Então, na verdade, o primeiro crime dele foi em 2009, né? E ele é um cara que... ele ficou 15 dias por ajuda na Bahia e só pegaram ele porque ele se entregou. E aí, após ele se entregar, ele passou 10 dias na prisão e fugiu. É... é só pra também... desculpa ser Marília Gabriela, mas eu tava vendo um depoimento muito triste do pai, né? O pai dele falou... o que que o pai tem a dizer aí dessa história aí que ele foi abordado aí numa reportagem? Então, o pai dele pediu desculpas por se sentir culpado de ter colocado ele no mundo, que se ele pudesse voltar atrás, ele voltaria. E que tudo isso começou depois que ele se separou da mãe dele e o padrasto acabou tendo algumas atitudes que ajudou ele a ser pior e que ele acha o filho um monstro e que ele pede perdão pra todo mundo. Ô, Vava, a gente viu que tem alguns... alguns rituais, algumas coisas ligadas ao ocultismo, ao satanismo. O que... o que são essas coisas, assim? É na cena do crime? Como é que é? Então, na verdade, ele é de uma seita, né? E ele fala pros reféns que tem um espírito dentro dele, que ele tá matando porque ele vai matar todo mundo, porque ele tem um espírito, porque ele é o demônio. Ele tem alguns atos estranhos, como, por exemplo, deixar as vítimas, os reféns, pelados primeiro, tiram os vestimentos pra depois matar. O caso da mulher, que foi o primeiro caso, que primeiro ele matou o pai e os dois filhos. Aí ele levou a mulher até a margem de um rio e aí ele pôs uma fralda nela e depois matou ela. Ô, Vava, segundo minha mãe, que ela também tá acompanhando, minha mãe tá parecendo um detetive, ela disse que parece que ele anda com um livro e faz o que esse livro manda. Você tem essas informações de que livro é esse? Será que a polícia, sabendo qual seria esse livro, não pudesse adiantar os passos dele? Tem alguma informação a respeito sobre esse livro aí que parece que citaram? É um livro de uma seita satanista e onde fala mais ou menos tudo isso que ele tá fazendo. Aí algumas pessoas começam a achar que é sobrenatural, porque ele pode tudo, mas na verdade não é essa a questão. A questão é que ele é um cara da mata, ele conhece a mata onde ele tá, os policiais não. E ele é um cara que ele sabe camuflar, totalmente. Ele sabe tá ali do lado e a polícia não vê ele. É por isso que tá difícil. Essas imagens aí são de hoje de madrugada, onde ele foi nessa casa aí, ó, tá vendo? Certo. Ele foi, ele só foi, comeu, tomou muita água, tomou banho, fumou. Escovou os dentes. Escovou os dentes. Tá no... E usou repelente, levou os repelentes. Ô, Vavá, você acha que nessa altura aí da travessia dele, dessa fuga dele, ele tem noção da espetacularização em torno desse caso? E por que realmente tem muito serial killer que acaba atraído pela glamorização, da romantização dos atos dele? Você acha que ele já tem noção disso e tá se utilizando disso pra, enfim... Com certeza. No caso do dia 12, se eu não me engano, ele foi pra uma chácara, ele não matou ninguém. Ele apenas fez... ele ficou três horas com a arma, tanto no caseiro e tanto na mulher, na cabeça, pra eles poderem cozinhar pra ele, fumar maconha com ele, assistir o jornal, e aí ele só levou 200 reais o celular e o carregador. Então eu acho, sim, que ele destaca esse celular, ele tem dimensão, sim. E essa floresta, acredita, qual é a dimensão dessa área aí que tá tão complicado achar ele? Então, na verdade, é uma dimensão pequena. É porque, por exemplo, antes de ontem ele tava no distrito de girassol. Hoje ele já tá na Ceilândia. Então ele consegue andar a mata muito rapidamente de uma forma que só ele sabe. Não é uma dimensão muito extensa. Tanto é que ontem ele deu de cara com o policial, atirou no policial, pegou no rosto do policial e ele fugiu. É impressionante. Ele também consegue se disfarçar muito bem as vítimas, né? Ele coloca a planta quando vem helicóptero, ele tem essa habilidade, né? É, ele tem a habilidade também de se enfiar em buracos, né? Fazer buracos, se enfiar e se esconder. E quantos policiais estão mobilizados nesse momento em busca dele? 200 policiais e chegou o golpe, chegou tudo. Mas são 200 policiais e eu tenho a informação que vai chegar o helicóptero com o infravermelho, que é onde captura o... Calor. O calor. Mas aí usa a visão térmica. Humano. Muito bem. Então, nesse momento ele tá... É Brasília aí, né? É Brasil, a região de... Não, Goiás. É Goiás. É Goiás. É Goiás. Ceilândia. Isso. É que o primeiro crime dele foi em Brasília. Ele é o cara mais procurado de Brasília. Mas é 20 quilômetros de Brasília. É perto. É divisa, né? É divisa. É que tudo ali do lado, né? Por exemplo, ontem ele tava no distrito de Girassoco. Hoje ele tá em Ceilândia. É tudo muito pertinho. Aqui no Google tá como Ceilândia-Brasília, mas não sei. Muito bem. Na verdade, ele é acusado de ter cometido um homicídio aos 20 anos, né? Na cidade baiana de Barra do Mendes. É, foi o primeiro. É, ele começou em 2009 o primeiro homicídio dele. Já estuprou mulheres também. Muito bem. Puta, eu queria agradecer muito a sua presença, Vavá. Ó, muito obrigado aí você ter dado essa colher de chá pra gente. Eu vou passar aqui o perfil de notícias dela, onde você tá atualizando o tempo inteiro, né? 24 horas. É pronto, falei, falei com três Ys. É isso? Pronto, falei? Isso. Então, pra você ter as notícias, ela tá lá acompanhando de perto isso aí. Gentilmente, se deu tempo aqui pra bater um papo com os ouvintes aqui do Pânico, você entra lá no pronto, falei com três Ys, 24 horas. Ela tá acompanhando, a Vavá tá acompanhando essa, fazendo essa cobertura. E a Vavá também, você publica de artistas também, é um de celebridades e tal, e tá agora... É, eu que cobri o caso da MC Kevin, acabei até abrindo um inquérito por causa de um vídeo que eu descobri. Entendi. Eu faço bastante coisa lá. Você precisa que é concurso? Não, só, eu não sei se você tem um áudio exclusivo dessa história aí, se a gente pode passar esse áudio, ou se vai colocar no Instagram. Que áudio é esse? Temos aí? Pode colocar, pode passar. Então, vamos lá. É o áudio do... Você pode dizer que... Do caseiro. Tem um áudio exclusivo do caseiro. Ah, então vamos lá, o áudio do caseiro, exclusivo aqui na Jovem. Meu pai contando lá, filho, o cara é do mato mesmo, o cara sabe disfarçar as polícias no mato, velho. Por isso que ele só anda no mato. Nossa, ele anda só dentro do rio. Ele mandando com o meu pai, com o povo, minha mãe e minha irmã, falando pra andar só dentro do rio. Só dentro do rio, pro cachorro não sentir cheiro e não deixar rastro. Pra você ter ideia, dá a casa. Os policiais falando, dá a casa. Os policiais chegam logo em. Os policiais chegam praticamente na hora. Dá a casa lá onde o meu pai tava. Até no rio, deve dar uns... Uns dois km. Até no canavial. Pra você ter ideia, a polícia tava lá em casa. A polícia tava lá em casa. Foi o prazo da polícia sair. O prazo da polícia sair. O cara já chegou. Chegou e botou as duas armas na cabeça do meu pai. E falou, entra pra dentro, entra pra dentro. Tem mais alguém aí? Falou, não, só tem a minha esposa, minha mãe. Não falou da Michelle. A Michelle escondeu de baixo da cama e avisou a polícia. Nesse período, a Michelle já viu. No que ele avisou, no que a Michelle avisou, a polícia ligou pra Michelle. Aí o cara escutou, velho. E já arrancou a Michelle de baixo da cama. E já mandou encher uma panelada lá, uma... De comida pra ele. Encheu, botou uns dois quilos de comida, dizendo a minha mãe. Botou muita comida pra ele. Falou, pode botar mais, pode botar mais. E amarrou meu pai e mandou todo mundo correr na frente. Vai, desce correndo, desce correndo. E desce aqui, passa aqui, passa aqui, não deixa arrasto. Passa no cascai aqui, passa aqui. E chegou lá no rio e falou, ó, entra dentro do rio. Dentro do rio. Anda fora não, dentro do rio. Ele tinha um poção sumo lá, dizendo, meu pai falou... Ele falou, pula dentro do poção. Pula dentro do poção. Não anda na areia, não. Pula dentro do poção. E se olhar pra trás, eu atiro. E ele comendo, pô. Ele andando e comendo, falando isso. Comendo. Tanto que o bicho tava brocado. Comendo. Aí, chegou. E a polícia atrás, já, no vácuo. Aí, ele... E já começou o helicóptero. O helicóptero já chegou. E sobrevoando eles. E não tava achando. Ele achou uma loca de pedra lá beirando o Zico, já. Na divisa lá do Zico. No Zico lá. E escondeu eles lá na loca. E botou folha de... Folha de coqueira em cima. E ficou lá quietinho, quietinho. E aí, o helicóptero passando. Mandou a Miché tirar uma roupa... A Miché tava com a camisa vermelha. Mandou tirar. Porque chamou muita atenção. Mandou tirar. E trenheira. E... A polícia viu. A polícia viu. Começou a trocar. Deu um... Aí, deu um tiro. E meu pai falou. Nossa, vou morrer agora. Acho que tava dando tiro em nós. Vou morrer agora. Deu tiro em eles lá. Aí... Aí começou a trocar tiro. Aí o cara falou pro meu pai, velho. Antes de... Da... Deixo que eu comecei a trocar tiro. Ele falou assim, ó. Ele falou, ó. Eu queria errar tiro. Mas eu não erro tiro. E foi o prazo da polícia achar ele. Ele deu um tiro. Ele deu um tiro. Foi tama na cabeça do cara. E deu outro tiro. Tama no peito do cara. E tinha quatro policial. Aí os outros dois ficam trocando tiro. Aí eles conseguiam... Ele afastou... O policial afastou ele do... Do meu pai lá. Aí ele conseguiu sair. E... E começou a trocar tiro, trocar tiro e sumiu, cara. Sumiu. De novo. Você tá doido, mano. O cara sabe. Mas isso é meio confuso. Você tem como dar uma resumida pra gente dessa história? Esse aqui é o caseiro. Filho do caseiro. Pera, pera. Só um segundinho. Só um segundinho. Oi, oi. Pode falar. Oi. É o filho do caseiro que foi mantido refém. Tá. E isso foi ontem. Ontem isso. Você falou ontem. Mas aí... Então, mas aí ele não matou ninguém, como você tava dizendo pra gente. Não. Foi a hora que eu falei pro senhor que acharam ele e ele conseguiu dar um tiro no policial. Nesse dia ele atirou em dois policiais. Dois foram baleados. Tá. Mas não morreram nada. Então ele chegou a ter confronto com a polícia e mesmo assim a polícia com 200 polícias. Com 200 polícias. Muito estranha essa história. Muito bem. Vá, vá, muito obrigado. Foi muito legal você ter participado aqui com a gente. Trouxe essas informações, essa exclusiva. Você entra lá no Pronto Falei, que é o perfil de notícias da Vá Vá Cunha diretamente de Brasília, conversando com a gente. Obrigado. Um beijo pra você. Valeu, vá, vá.